E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Carnificina Absoluta Contos Sangrentos Vol. 2 Resgate publicação encadernada da editora Panini Comics, eu já resenhei o volume anterior essa série terá um total de três, trata-se dos spin-offs e especiais relacionados à saga principal Carnificina Absoluta publicação que conta com capa cartonada, o papel é o LWC colorido são cerca de 112 páginas ao preço de R$19,90 compilando as edições do Carnificina Absoluta vs Deadpool 2 e 3 Carnificina Absoluta Miles Morales 2 e Carnificina Absoluta Protetores Letais 1 e 2 publicação que conta com roteiros de Saladin Ahmed, Frank Thierry, desenhos do Federico Vicentini, Flaviano e Marcelo Ferreira bom, nós temos aqui a repercussão da saga Carnificina Absoluta com alguns personagens do universo Marvel e por incrível que pareça, o mais divertido é exatamente a participação do Deadpool ele que está confrontando o Carnificina por ele já ter hospedado diversos simbiontes e como vocês sabem, o Cletus está em busca daqueles córdices que se encontram na espinha de cada um dos portadores de simbiontes e o Deadpool precisa sobreviver a essas investidas do Carnificina e dos seus fiéis há séculos é uma publicação que tem bastante humor, humor negro também é um material divertido, mas nada além disso e olha que ainda consegue ser um grande destaque depois nós temos a história que envolve o Miles Morales ele que agora tem um simbionte que acabou dominando ele mas a história praticamente não avança muito nessa segunda edição uma história qualquer coisa que conta com uma arte que se assemelha bastante àquele estilo do Humberto Ramos eu particularmente não gosto de qualquer forma nós vamos ter a participação de outros personagens que vão dar as caras ali para tentar impedir as ações do Miles que tenta resistir ao simbionte que quer dominá-lo e tal mas é uma história totalmente qualquer coisa finalizando a publicação nós temos protetores letais que vai ter a participação da Misty, do Punho de Ferro ela que está lidando com vários simbiontes e aí o Punho de Ferro de forma bem inconveniente surge para tentar auxiliá-la uma história que segue exatamente a mesma linha das anteriores pessoas tentando sobreviver ao Carnificina que está atrás de um códice de um determinado portador ou que já foi portador de um simbionte então fica um pouco de mais do mesmo dentro das leituras só acaba trocando as peças do xadrez ali que são os personagens Marvel que vão atuar contra o Carnificina então realmente quando você começa a analisar a obra já apresentada a primeira e segunda edição de Carnificina Absoluta Contos Sangrentos e também a primeira edição de Carnificina Absoluta Saga Principal você vê que a coisa simplesmente não anda é aquilo do Carnificina tentando matar alguém e as pessoas tentando sobreviver ponto não tem nenhuma nuance diferente até agora que foi apresentado em nenhuma dessas três publicações o próximo material é CrossFit Vol. 2 Valores Familiares uma publicação da editora Panini Comics uma série muito aguardada pelos fãs que questionava quem vai ter coragem de trazer CrossFit para o Brasil a editora Panini trouxe uma publicação que contém capa dura papel cuché de boa gramatura 176 páginas coloridas ao preço de R$ 62,00 mas dá para você achar com desconto você costuma achar inclusive com 45, 40% de desconto eu vou deixar o link na descrição publicação que compila as edições 1 a 7 da minissérie Valores Familiares só que esse volume já não é mais escrito pelo Garfienes eu já resenhei a primeira edição foi um material que eu curti bastante tem acho que a arte do Jason Burroughs um material assim doente é um negócio que não é para todo o público violência gratuita, putaria, linguajar chulo tudo que você vai ter de heresia você encontra em CrossFit Vol. 1 agora quem assura os roteiros é o David Leipa que é um cara que concorreu ao Prêmio Eisner por balas perdidas que foi lançado aqui no Brasil não sei se foi pela Conrad, Brainstorm alguma dessas editoras foram dois volumes e a arte fica por conta do Javier Barreno o único problema galera é que essa publicação ela acaba perdendo aquele impacto aquele choque visual que é apresentado no volume 1 se vocês acompanharam a minha resenha sabem que eu gostei bastante e que eu admito que não erro com a publicação que é para qualquer leitor que muita gente pode se sentir ofendida achar aquilo ali uma paralisação e em partes é essa a impressão que eu tive ao ler esse segundo volume toda aquela novidade aquele choque ele já não se repete dentro da publicação ainda que o David Leipa ele consiga manter o nível de obscenidade de escrotice que o Garfieres coloca no volume 1 toda aquela vibe de originalidade de novidade de fugir do padrão dos quadrinhos ela vai acabar se perdendo nesse segundo volume que vai mostrar uma família que vive isolada onde o pai ele acaba abusando dos próprios filhos abusando sexualmente então não bastasse os cruzados que são uma espécie de mortos vivos que são totalmente obscenos doidos por sexo ou são tarados e maníacos cara, todas as qualificações negativas você pode atribuir a esses cruzados então, não obstante eles já viverem em uma família que tem valores deturpados o pai que abusa dos filhos a mãe vê aquilo e trata com normalidade eles ainda vão ter que lidar com os cruzados então é uma história que vai mostrar a fuga de alguns sobreviventes dessa família que vivem numa fazenda lidando com vários percalços gravidez que ocorre durante essa jornada filhos que são colocados à prova a publicação que tem uma boa arte do Javier Barreno ele consegue transmitir toda a escrotice necessária para o leitor a narrativa dele é muito bacana as cenas de violência são muito bem desenhadas mas como eu mencionei para vocês acaba perdendo boa parte da força do que é mostrado no volume 1 se você eventualmente fosse ler por esse daqui que é independente do volume 1 escrito pelo Garfienes você com certeza teria basicamente o mesmo impacto mas como eu estou lendo em ordem o volume 1 e depois o volume 2 eu já perdi boa parte dessa sensação então que nota que eu dou para a cross do volume 2 valores familiares eu dou uma nota 7 eu continuo ainda me divertindo achando algumas coisas interessantes mas não com o mesmo sentimento de quando eu li o volume 1 então é isso daí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueça de dar o seu like e também se inscrever aqui no canal Central HQs e deixar o seu comentário um abraço para todos e fui e se inscrever e se inscrever